E aí pessoal, tudo beleza? Hoje dia 24 de março, agora é 4 horas da manhã em ponto. Estamos saindo aqui da cidade de Campo Morão, empresa de ônibus aí, ó, nordeste. Vamos sentido Rondonópolis, em três ônibus. Esse ônibus aqui maior, e mais dois micro-ônibus aí, com mais os amigos aí. E daí vocês vão acompanhar comigo aí, algum trecho da pista aí, da estrada, da viagem. Beleza pessoal? Vamos embora então. Esse aqui é um amigo aí, esse é o Galo, acabou de sair ali. Esse aqui é o Nego, tá saindo com mais outro carro aí. Tchau. 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 agora paramos aqui num posto quase chegando em Naviraí 3 e 30 e pouquinho óleo aproveitar que encheu os tanques dos carrão acabamos de abastecer agora vamos tomar aquele café tomamos aquele cafezinho bacana e agora vai pegar o trecho de novo e aí e aí Amém. 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 É isso aí, né? É uma paradinha aqui agora no posto aqui, posto Zitão. Foi bem. Deixa eu tirar. Não pôr um gole d'água. Não pôr um gole d'água. Vamos almoçar agora Deixa eu ver a hora aqui agora Horário de Brasília 10h53 A galera já tá tudo em peso Já no jeito Como é que é aqui, nega, self-service? Como é que é, self-service? Chique, hein? Perfeição Isso aí, eu também vou pegar o meu pratinho Senão eu vou ficar pra trás Música Quatro setas Música 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 É até bom que você vai na prensa, porque O jeito que você tá andando eu tô andando Música Tudo certo Vamos ver ali o carro do galo agora Música É, o pneu do lado de dentro do galo tá um pouquinho muxo Não muxo Ele não tá muxo, ele tá só menos libra Música Acabamos de almoçar Música 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 E vamos Vamos embora Música Almoçamos aqui na lanchonete e restaurante com a rascaria Zitão Música Música O lugar de comida é tosse Música Música Comida de primeira linha Mas caro pra burro vai ser caro assim não Música 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 o nego está saindo aqui na minha frente vamos em Bicado Pulario de Campo Grande Música 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 É meus amigos, agora deixa eu ver aqui 14,40 14,40 vamos chegando aqui agora Bandeirantes vamos abastecer novamente o carro bem vindos a Bandeirantes vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.